E saiu o vídeo, tá? Do Campo do Exterminador. Comenta aí se vocês participaram, quantos pontos vocês pegaram. Comenta aí, pode pá, mano. E... Nossa, cara, eu tô muito repado pra próxima temporada, véi. Pelo jeito, o sistema vai ser alien mesmo, hein? Já pensou uns aliens bravos no mapa, tá ligado? Tipo um bot chato. Enfim, eu não sei realmente como que isso vai ficar dentro do jogo, mas acho que vai ficar um bagulho da hora, tá ligado? Enfim, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora ver o outro vídeo de hoje que veio ultra... Não, não veio ultra... Hã? Tá, vou deixar o typical ainda ficar aqui, mas parece que tem algo da hora aqui. What, véi? What, mano? Meia? Eba, já sou novo. Nossos vídeos costumam pegar bastante vídeos, gente. Curtiram, rapaziada? Ah, cara, na minha opinião... Ah, vamos ver isso aqui, ó. Eu não sei porque é o Olívicente, mas é Kelsier. Caraca, véi, que skin diferente, véi. Os proponentes não vão gostar muito, eu acho, né? Porque é, sei lá, meio grande. Vamos ver a tela. Ah, rapaziada, é uma skin da hora, eu vou ser sincera pra vocês. Na minha opinião, tem coisa melhor na loja, tá? Eu não compraria, mesmo sendo uma skin bem exótica, cara. Mas esse gesto eu compraria, tá? Mas eu vou guardar pro próximo passo. Mas eu curti pra caraca. Comentei tua opinião. A Sika voltou, a campeã, a perita, esses gestos aqui. Eita, rapaziada. Tchau.